O presidente Lúcio, do PSB de Minas Gerais. Quantos minutos ele vai ter, presidente? Quantos minutos ele vai ter? As pessoas, as autoridades que tiveram ontem no Diálogo Brasil em Uberlândia, na minha cidade, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Gostaria de agradecer o presidente do nosso partido, o Carlos Siqueira, o presidente estadual Márcio Lacerda, o vice-governador de São Paulo, também o Márcio França, agradecer o Casa Grande, presidente da Fundação, João Mangabeira, agradecer o Júlio Delgado. E dizer para todos os prefeitos, vereadores que tiveram em Uberlândia, que vocês foram muito bem-vindos. E eu agradeço muito a presença de vocês. Continue. O PSB é um partido que está crescendo a cada dia. E vamos realmente fazer, nesse crescimento do partido, um dos maiores partidos do Brasil. Parabéns e muito obrigado a todos.